Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Salve Paraná e hoje trazendo para vocês todas as novidades aí, né, coisas que a gente vai receber de graça, coisas que a gente vai ter que pagar se quiser obter, né, durante o aniversário do jogo. Eu confesso que é praticamente as mesmas coisas que já acontecem no jogo, né, é um momento de muito entusiasmo, mas que tem que se ter muita cautela, tá, lembrando que sim, a gente vai ganhar muita coisa, mas a maioria do que você vai ver aqui é pago e não, esse vídeo não é para incentivar vocês a gastarem, tá, isso aí vai de condições, cada um é um jogo e dá para se divertir de forma free e dá para quem quiser aí gastar seu, né, com seu lazer ou sei lá, com seu investimento, como vocês acharem melhor de nomear isso aí. Mas assim, cara, tem muita coisa bacana, a gente vai ver tudo isso e tem muita coisa que vocês têm que ter muito cuidado, tá, tem muita casca de banana e eu vou falar tudo isso nesse vídeo, então fica até o final aí. E já peço, por favor, que você deixe aquele like se você não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá, faço lives aí, segunda a sexta-feira, às 22 horas. Eu não lembro se é hoje ou se é amanhã, acho que não, acho que é quinta-feira, né? Não sei de nada, não sou, mano. A transmissão ao vivo deles, deixa eu ver aqui, só para me certificar, não me falha a memória, eu acho que é quinta. Quarta-feira, né? Não. Dia 2, né? Não. É, para ele, não, quinta-feira, dia 2. Tem demência? Quinta-feira. Então, quinta-feira, dia 2, dia do meu aniversário, inclusive, a gente vai estar aqui fazendo a cobertura, né, da live da Netmarble, que trouxe aí a Silhueta, provavelmente do sempre, né? Então, essa live aí é bem especial, vou estar trazendo para vocês, além da cobertura completa, né, da livestream deles, que eles, inclusive, vão receber um convidado especial. Eu vou trazer aí alguns prêmios para vocês no dia do meu aniversário aí, tá, galera? Obrigado, amigo, você é um amigo. É, lembrando, dia 2 de maio, às 10 horas, eu não sei se é 10 horas, acho que não, acho que é antes, às 9 horas, né? Então, provavelmente, 9 horas eu já estou por aqui e a gente vai estar sorteando aí vários brindezinhos, vários gifts, cupons para vocês, tá? Então, já convido vocês aí a participarem. Vamos lá, começar do início, cara, muita coisa, né? Festival de vendas de aniversário, olha só, vai ter aquela... Esse aqui é um dos pontos principais do meu ponto de vista para quem gasta, tá? Se você comprar cristais durante o período de aniversário, que vai do dia 29 do 4 até o dia 14 do 5, então, a partir de hoje, meio-dia, até o dia 14 de maio, vocês vão estar recebendo aí uns bônus, né? Aquele spec de cristal que vem 12 e agora vai passar a vir 19, então, se você quer aí fazer o bingo, isso aqui é o melhor caminho, tá? Já digo a vocês de cara, porque tem um adicional de 50% de bônus de cristal, tá? É verdade. Esse bônus existe, é um bônus pequeno, ele aumenta durante o período de aniversário e Black Friday, tá? Todos os uniformes, né? Vai ter desconto de 50%, eu já venho falando sobre isso, inclusive fiz um vídeo aí indicando os trajes que, do meu ponto de vista, são indispensáveis para vocês adquirirem com esse desconto de 50%, que é diferente daquele desconto que acontece mensalmente, né? Que é de 40%. Então, tem um aumentozinho aí no desconto e vocês vão poder adquirir mais trajes se vocês tiverem poupado aí seus cristalzinhos, tá? Outro ponto importante, né? Dos eventos de aniversário, que é o desconto de 40% nos baús, baú de CTP, baú de carta, baú de berço de Odin, baú de artefato, que são os mais importantes. Tem baú de ISO, tem outras besteiras que eu não indico, mas os outros aqui, se vocês quiserem tentar a sorte, tá? Lembre-se que é tentando a sorte. A única coisa que é garantida aqui praticamente é carta, se você der 10 tiros no baú de carta, você vai ganhar 600 fichas e pode trocar por um baú aleatório, aquele baú lá que vocês pegam mensalmente, sabe? Que faz Dormamu, pega as fichinhas do passe e troca por uma carta aleatória. Então vocês dando 10 tiros aí, gastando 4.050 cristais, vocês vão ter uma carta prêmio garantida. O resto é bem aleatório, tá? Quer dizer, artefato também, se você der acho que 20 tiros de artefato, você vai ganhar um seletor, né? Mas assim, não vale a pena. Então é o momento de vocês tentarem a sorte, né? Muita gente se dá bem, muita gente se dá mal, eu indico aí só se você tiver muitas condições, tá? 50% aqui para equipar e desequipar tudo, né? Tá vendo que é tudo aqui, ó. Carta, CTP, Bêncio de Odin, artefato, ISO. Então vocês vão ter 50%. Lembre-se que para remover qualquer equipamento, seja ele até o mais simples ou mais avançado, vocês gastam cristais. Então durante esse período aí que vai também do dia 29 hoje até o dia 14, vocês vão ter 50% de desconto. Aqui 50% de chance de vocês encontrarem, né? O seu set de ISO aí predileto com 50% de desconto também no gold, né? Vai gastar menos gold. Se quiser desbloquear chefe também, 50% de desconto, gasta cristal, né? Combinação de uru, né? Para combinar os urus aí também. Se quiser ter mais chance de pegar a besta de Odin, eu acho que durante esse período deve aumentar, né? Aqui não tá dizendo, mas tá dando desconto, tá? Deve ser em outro evento que eles vão anunciar. Segunda notícia aqui, festival de presentes de 9 anos. Eu acho que aqui é o que a gente vai ganhar, que é aquele seletor de potencial. Vem hoje aí os 900 cristais e os 9 milhões de gold, mais o seletor de personagens transferidas. Eu fiz um vídeo indicando também aí para vocês com todas as opções que eles citam aqui embaixo. Assistam aí, né? Vou deixar aí nas telas. Também o seletor de personagens T3, que é o D1, né? O DA1, que a gente teve uma contagem regressiva até o aniversário. Então vocês vão receber o seletor de categoria 3. Tem um vídeo também, vou deixar aí para vocês assistirem, tá? Um check-in em 7 dias, que vai dar aquela carta de aniversário, né? Que eu citei nas notas, quer dizer, nos vazamentos. Outro vídeo que eu posso deixar aí para vocês aí. Falei sobre essa carta e falei sobre esse check-in, né? Tem aqui o cupomzinho, ó. Há 9 anos, né? Festival de 9 anos. Nine Year Festival. Vocês vão aí. Só a partir de meio dia. Não adianta vocês tentarem colocar esse cupom aqui. Não tem mistério para vocês. Pegam aqui, ó. Vai aqui. Se você não usa Android, ó. Tem iPhone. Abra uma aba. Vai nos fóruns. Clica aqui em todas as postagens. Tem aqui, ó. Registro de cupom. Primeira postagem deles ali, ó. Clica nesse link aqui. Esse link vai te levar para essa página. Bota teu código aqui, ó. De agente. Você vai no menu do jogo. Tem lá o seu código de agente, né? Bota ele aqui. E bota esse cupomzinho aqui, ó. Copia ele. Né? 9 Years. Years, né? Acho que é years, né? Como é que está escrito? Years. Festival. Certo? Isso a partir do meio-dia. E clica em usar. Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Vocês vão receber... Deixa eu ver aqui. Vai receber... Cristais. Né? Cristais aí. Muito legal. Não tem dizendo a quantidade, né? Deve ser uns 300 ou até 200 cristais. Tokenzinho de aniversário. Esse token vai ser pago, né? Olha só. Vocês vão poder trocar em baús. Né? Pelo que está dizendo aqui. Login todo dia para receber... É... Não. Aqui é outra coisa, né? Vai ter um token. Vamos ver o que é que... Essa loja vai dar aí, ó. Aniversário. É... Vai ter aí um check-in. Essa loja de tokens não está aparecendo. Mas eu vou... Deve ter aí... Alguma coisa. Não sei se é aqui que vocês vão trocar esses tokens. Acho que não. Eu acho que a gente vai ganhar isso aqui, viu? Login todo dia recebe um baú de gold. Isso aqui é só logar e vai receber. Com chance aí... Vocês pegam aí... Vários golds, né? Aí aqui tem falando o procedimento que eu expliquei para vocês, né? Para resgatar o cupom e papapá. Inclusive vai ter aqui embaixo, né? Vamos aqui para a terceira notícia. Chance Up, né? Festival de chance aumentada. Ó. Para vocês conseguirem o CTP refogado. Vai passar de ser... 7% para ser 21% de chance de pegar um brilhante. Maior chance de pegar carta premium. Todas as cartas vão estar na chance aí. Aquele baú de artefato. Chance de pegar um baú de artefato. É 6 estrelas, né? É difícil. Chance da combinação de Uru virar a benção de Odin também. É fácil. Chance também de vocês pegarem os novos... As novas bênçãos de Odin, né? No baú. Vamos aqui. Festival de evento 9 anos. Agora os eventos. Se você gastar cristais durante o evento, né? Aqui é se você for bem burguês. Bando de burguês, safado! Gastando 20 caras de cristais pega tudo. Mas, ó. Estão vendo aí que tem bastante coisa, né? Se vocês gastarem cristais durante o evento, né? Vai ter a lojinha. O baú de tokens aí. Né? E esses tokens aí vocês vão trocar. Acho que por alguma... Deixa eu ver o que é que vai ter nesses baús. Vai ter isso aqui, né? Vocês vão poder trocar. Vai ter seletor. De CTP. De novo, né? Baú de carta. Agora isso aqui começa quando? É a partir de hoje também. Mais um. Mais um eventozinho que vai dar carta-prêmio. Então é dobrado esse mês, né? Esse evento acontece toda atualização. Eles vão trazer novamente durante o período de aniversário. O que é bacana, né? Eu não sei se depois que atualizar eles vão trazer de novo. Eu acho que não. Meio que anteciparam, né? É claro. E vai ter esse festival aí. Que é vocês pegando essas letrinhas. Vocês vão ganhar várias coisas, né? Entre eles, um mega bilhete T2 de graça, né? Isso aqui é muito bom pra usar em personagens de prêmio. Então vai ter, ó. Um também. Matando o boss. Uma vez só você já ganha um bilhetinho de realização de segundo potencial, né? Interessante pra você que quer o país T4 o mais rápido possível. Não pegue inativo isso, tá? Muito bacana. Isso aqui é legal. Um evento aí de craftar, né? Ó, vocês vão usar material para pegar livros, né? Mas está bem fácil pegar livros. Ó, pegar craft pra pegar bilhete de rota oculta. Um baúzinho que pode vir essas baboseiras aqui. Vocês vão pegar esses baúzinhos aqui, ó. Né? Com o sand gold. Isso aqui é um pouco mais caro, né? Esse aqui é o evento mais importante do meu ponto de vista, né? Um evento que vai te dar um seletor de personagens T2 prêmio, né? Então um personagem aí que você quiser. Dentre... Eu fiz acho que um vídeo sobre personagens de prêmio. É... Tem que ver quais que vão estar disponíveis. Eu acho que eu devo fazer isso aí. Vou dar uma olhadinha quais passagens estão disponíveis. E indicar pra vocês aí, tá? Eu creio que a maioria vai estar disponível, né? Então, ó... Esse é um evento que acontece no arquivo Shield. Já tivemos ele no passado. Eu citei, inclusive, ele no meu vídeo de vazamento, né? Que isso aqui provavelmente iria acontecer. E agora está confirmado 100%. Vamos lá. Comemora seus novos anos. Check-in de nove... De oito semanas, né? Vai começar um check-in aí, como sempre, né? Aquele check-in que te dá a mesma coisa de sempre. No final vai te dar um bilhete... Eles poderiam ter melhorado isso aqui, né? Mas vai te dar uns cristalzinhos de boa, né? Loja secreta, o famoso bingo, né? O bingo aí vai ter vários itens. Isso aqui é pra quem é mais avançado no game. Meu, já falei, tem vídeo sobre o bingo também aí. Então, é importante aí vocês saberem fazer isso aqui. Não é pra todo mundo, tá? Isso aqui é pra contas bem mais avançadas. Tem vários prêmios interessantes, né? Cada cartelinha, ó... Tem vários prêmios, tá vendo? Se você completar a cartelinha, vários bilhetes de traje. Ó, isso aqui são as cartelas, né? São seis cartelas. Cada cartela você gasta, em média, cinco caras de cristais. Porra, tudo isso? Eu vou fazer um vídeo explicando isso aí novamente, mas eu já tenho dois vídeos, né? Sobre bingo. Então, ó... Primeiro é um seletor de CTP normal. Seletor de artefato. Seletor de CTP poderoso. Outro artefato de seis estrelas, né? O primeiro é cinco estrelas. O quinto prêmio aqui é um seletor de CTP brilhante, tá? Com exceção do veterano, você pode pegar qualquer brilhante. E tem agora, né? A novidade que veio na Black Friday. O seletor de espadinhas seis estrelas, tá? Só vai ter um, pelo que eu tô vendo aqui. A loja secreta vai começar hoje, provavelmente. E vai até o dia seis. Então, tem poucos dias, tá? Pra vocês aproveitarem. Esse aqui é um tempo menor, tá? Aqui é o evento de token, né? Esse token que é pago. Com esses tokens, vocês vão pegar aí... Vários itens, né? Se comprar durante o período do aniversário, vocês vão catar esses tokens. E vão poder trocar aí por várias coisas, né? Tem artefato. Tem vários itenzinhos legais aí pra vocês trocarem, tá? Mas é bem caro isso aí, né? Não sei se vale tanto a pena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só pra quem gasta isso aí, né? Gasta aí. Check-in de sete dias. Rapaz. Isso é um check-in free mesmo? Não. Com esse pacote especial de check-in. Ah, isso é um pacote, tá? Eu acho que vai ter que comprar. Certamente que sim. Qual o preço disso? Cara, não tá ruim, ó. Cinquentinha, ó. É que é pago, mas é um check-in que te dá aí vários cristais, ó. Isso aqui é interessante, hein? Interessantíssimo. Você vai pagar esse valor, ó. E vai pegar quantos cristais? Trezentos. Quinhentos. Setecentos. Novecentos. Mil e cem. Mil e trezentos. Cara, dois mil cristais, né? Dois mil e quatrocentos cristais. E ainda um seletor de personagens. Vários. É, isso aqui é interessante, cara. É um check-in pago, tá? Um check-in pago. Pacote de revezamento. Aquele que você compra um, sai comprando um e comprando os outros, né? Interessante. Não. Caro, né? Demais, caro. Último prêmio tem o quê? É. Dá quantos cristais isso aqui? Tem que ver os cristais, né, velho? É, o último talvez é o mais interessante, né? Sete e cinquenta. Cem. Trezentos. Estou fazendo um cálculo aqui. É. É um pacote que você vai gastar em bagatela altíssima. É pra quem é muito burguês mesmo. E no final você pega aí um CTP refogado, né? Pode vir CTP brilhante ou poderoso, né? Sendo que 80% de chance é de vir o poderoso, né? Os outros 20% é chance de vir um brilhante. Então, arriscadíssimo. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Tem outro pack aqui. Que vem um uniforme grade mítico, né? É um prêmio, né? Seletor de artefato. Várias coisinhas, né? Interessantes. Mais outro pack aqui. Tudo pra gastar, né? Tudo pra gastar. Tá bom até dar uma bicuda no computador, cara. Agora é o ponto que eu não gostei nem um pouco. O pacote de seletor de personagem T3, né? T4, né? O primeiro seletor que a gente recebe, ele vai ser pago. Eu tava em dúvida, né? Rolou o vazamento sobre aí. E tá confirmado aqui, né? Que é bem limitado o seletor, né? Eu já falei aí sobre ele no meu vídeo dos vazamentos. Não vem muito cristal. Não vale a pena isso aqui pra mim. Olha, isso aqui, galera, corra disso. Tá? Não vale esse valor, tá? Mas, primeiro seletor, provavelmente ano que vem a gente vai receber de graça. Mas esse ano, eles inseriram o primeiro seletor de personagem T4, mas pago, né? Infelizmente. Então, isso aqui é o quê? Pacote Super Deal de 9 anos e Mini Relay. É aquele pack também. Ó, um packzinho humilde, né? Que você compra e pega aí um seletor de personagem T2. Ainda tem um seletor... Cara, esse aqui é interessante, ó. Seletor de artefato, um mega de traje, um seletor de CTP. Esse aqui é interessante. Pra quem gasta aí, esse aqui é interessante. Mais ou menos... Aqui é o check-in que eu já mostrei, né? Check-in de comemoração de 8 semanas. E pacote de potencial de personagem T3 e T1 de transcedido. Isso aqui também é dinheiro. Cara, eu acho que esses são os eventos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Se faltou alguma coisa, galerinha, provavelmente... É isso aqui. Não, isso aqui já rolou. Isso aqui é de 21 de março. Ó, se rolar alguma coisa, provavelmente é pago também, né? E não adianta nem citar aqui. Cara, minhas considerações sobre... Sobre esse evento de aniversário. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais coisas aí voltada ao pessoal free, né? Então a gente tem muita coisa paga. É normal. A gente sabe que a empresa tende a tentar lucrar durante esses períodos de aniversário, né? Mas eu esperava muito que eles tivessem atrativos a mais para chamar a comunidade para eles. E não só tentar vender PEC, sabe? Ótima oportunidade para eles darem um T4 aí. Nem que seja muito simples. Como eles estão tentando vender algo muito simples e muito caro, né? Se ainda um pacote T4 pago que incluísse nativos, né? Aí seria algo... Ah, se pensar. E mesmo assim ainda seria caro dentro da realidade do brasileiro. Que gasta em real, né? Talvez para a galera gringa aí que gasta em dólar, né? Ou como meus amigos japoneses e europeus. Não gastam em yenes e que gastam em euro, né? Mas não. A moeda real, né? O dinheiro real, ele é... Tem um poder de compra baixíssimo, né? Então... Fora de cogitação para a maioria, né? Para a grande realidade da maioria aí. Dos jogadores brasileiros. Então assim... Quer gastar? Fica aí dentro das condições de cada um. Eu particularmente não gostei, tá? Eu achei... Tirando o bingo, que eu acho que é uma vantagem para quem é veterano. Não gostei, não curti. É mais do mesmo, né? A maioria dos eventos já é ctrl-c, ctrl-v e só, né? E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa aquele like aí. Comenta o que é que vocês acharam, né? Desses eventos de aniversário. Matou a ansiedade de vocês. Lembre-se que ainda vai sair mais vídeos explicando alguns eventos de aniversário com decorrer aí da semana. E espero vocês aí, né? Nos meus próximos vídeos e lives. Principalmente a de quinta, né? Que vai ter aí meu aniversário e também a transmissão ao vivo da próxima atualização. Tamo junto. Até o próximo vídeo live. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho